Quem é a dupla improvável que vai arrasar Rápidos e fortes, sempre por perto Quem é a menina e o roedor valente Quem está pronto pra lutar pelo sexo É a Racktell, Racktell e o Hamster Que vem e vê o fogo no topão Racktell, Racktell e o Hamster O Kevin vem no carro da mamãe